Algumas centenas de cientistas e investigadores reuniram-se hoje junto à Reitoria da Universidade de Lisboa numa manifestação contra a precariedade laboral. Reclamam que a ciência não se faz com bolsas ou contratos a prazo e contestam o Decreto-Lei 57, que dizem só piorar a incerteza quanto às carreiras profissionais. Estou inserido na lei do DL 57, em que passaram-nos os bolseiros pós-alteramento a contrato. É um contrato que vai acabar agora daqui a um ano e meio e ainda não temos soluções para isso. Por isso, se calhar daqui a um ano e meio estamos todos no desemprego, com a vida que já fomos construindo e sem solução à vista. Neste momento, estou à obriga da norma transitória, eu e os restantes colegas. Trabalhamos na Universidade do Porto e aquilo que pretendemos é que, ao fim desta norma transitória, seja criado um mecanismo de integração destes investigadores, tal como aconteceu no breve PAP recentemente. A manifestação acontece no Dia Nacional dos Cientistas, que dizem que são constantemente ignorados pelo governo. Esta é uma luta que se arrasta há já muitos anos. Todos os dias, ou quase todos os dias da ciência, nós temos sempre uma manifestação deste tipo. Esta luta é culminarmos o processo de desenvolvimento científico do país, que teve um grande impulso, exatamente com o Mariano Gá, com as que estamos a comemorar, que vimos o número de doutorados aumentar, o número de publicações científicas e de outros outputs da atividade científica aumentar, o número de professores e de alunos do ensino superior aumentar, mas não vimos o emprego dos cientistas que fazem todo este trabalho. Rumo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também a FEMPROF se insurgiu contra o desajustamento entre a importância dos cientistas para o país e a forma como o setor é tratado pela tutela. Tem sido de tal ordem ignorado aqui por este Ministério da Ciência, para a senhora ministra, apesar de tantas vezes nós termos vindo aqui reunir, de termos proposto um protocolo negocial que foi aceito pelo governo, neste caso pela doutora Elvira Fortunato, no sentido de resolver este problema e é o que se vê, é a situação que temos, que é uma situação gravíssima e estamos a falar dos investigadores, porque se falarmos dos bolseiros, teríamos que, que é uma situação ainda mais precária, teríamos que juntar 13 mil pessoas, portanto esta é uma situação inaceitável. Segundo a FEMPROF, o setor da ciência tem 3.600 investigadores em situação de precariedade, contra pouco mais de 400 investigadores no quadro. A FEMPROF, o setor da ciência tem 3.600 investigadores no quadro.